Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê este aqui hoje é um vídeo aí do canal Manga-Q. O poder de Gold Roger é absurdo, o maior haki de todo One Piece, Roger vs Barba Branca, One Piece 965. A análise aí do Evandro sobre o episódio 965 de One Piece, que deve ter lançado aí semana passada, na verdade lançou. Eu não quis levar nenhum spoiler, cara, dessa batalha ali que teve sendo mostrada no anime, porque assim, me pareceu muito brabo. Eu vi umas imagens do rosto do Gold Roger, de uma parada assim do Rodentino sendo lançado longíssimo, e eu não quis assistir, tá ligado? Mas eu vou receber spoiler aqui, mas ainda assim, como eu sei que o Evandro não mostra vídeos nem nada desse tipo, eu sei que ele só vou levar spoiler das falas. A situação acontecendo, a batalha em si, provavelmente eu não vou levar, mas realmente deve ser um poder absurdo e vai ser interessante ver a opinião do Evandro aqui sobre isso. Bom, galera, vamos ver até porque, né, temos que levar em consideração que ele já era o rei dos piratas, então, tipo, temos que pensar que ele deveria ser tão forte quanto os joncos atuais aí temos e são muito poderosos, vamos dizer assim. Bom, vamos ver esse vídeo então, galera, espero que vocês estejam gostando dos react aqui do canal, se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se tem uma coisa que as viagens de Oden podem fazer é mostrar o quão grandioso o mundo era em sua época, um período que vem agora em contos, antigas memórias e lendas. E esses fragmentos é o que podemos, talvez, confirmar algumas coisas como o possível nono membro dos Piratas Rocks e o poder absurdo de Gold Roger que, pra ser sincero, eu como fã não consigo mensurar o nível desse monstro. São muitas interações pra se analisar e muitos segredos a se revelar. Quer saber quais são? Então se ligou, vou falar nisso agora. Só de imaginar as imagens que eu meio que por cima assim vi, mas não quis assistir o resto, eu já imagino que esse cara disseu um monstro, mano. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Fala a verdade. Que confronto de lendas foi esse que tremeu até a tela da sua televisão? O celular chegou a cair no chão, tenho certeza, hein? Gold Roger é um monstro absurdo. E nas entrelinhas de todas as cenas desse episódio, você vai notar que realmente ele faz coisas que ninguém já fez dentro da série. Assiste até o fim porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão que é Mangaláptico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos. Pá! Bora! Bom, nosso episódio abre com o Shogun Sukiaki, que estava gravemente doente e queria que seu filho, Oden, fosse o seu sucessor. No entanto, devido a ausência de Kozuki Oden dentro do país de Oano, Orochi, que estava trabalhando para o Shogun, acabou sendo indicado por ele como um substituto até a volta de Oden. O grande detalhe é que Orochi ocultava o seu sobrenome, Kurozumi. Desde sempre, nem mesmo Iazu sabia desse detalhe no período em que trabalhou com ele. E nesse momento, nós aprofundamos um pouco mais nas histórias e na origem de Orochi. O clã Kurozumi foi caçado por todo o ano por traição e Orochi ainda era jovem e só encontrou ofensas contra ele e acabou vivendo fugindo por algo que ele não fez, mas que carregava no nome e em mais um dia de fuga, ele se esconde em um velho templo e é onde acaba encontrando dois velhos integrantes do clã Kurozumi que decidem trazer Orochi para o lado deles e assim iniciar um grande plano de levar os Kurozumi ao topo novamente. Ficamos sabendo que tudo que Orochi passa desde criança é por conta do seu avô que tentou dar um golpe e se tornar o novo Shogun do país do ano. Naquele período, o pai de Sukiaki não podia ter filhos e os outros daimios das famílias ficaram ansiosos que talvez pudessem suceder ele como Shogun. E o ancestral Kurozumi decidiu envenenar todas as famílias e fazer com que morressem em formas de conflitos e ninguém desconfiasse de nada para que somente ele sobrasse e assim sucedesse o trono de Shogun. Mas então o impossível ocorreu, Sukiaki nasceu e isto acabou arruinando os planos e a família Kurozumi. O ancestral teve que cometer o sepuku e todos os membros do clã se tornaram renegados em qualquer lugar do país do ano. Vale notar que a velha molda a história para Orochi achar que seu avô foi na verdade assassinado ou forçado a cometer o sepuku para que ele sentisse ódio e raiva da família Kurozumi. Eu até entendo que Orochi possa ter esse sentimento, pois ele paga algo que não fez. Ninguém nasce mal, mas Orochi nasceu com algo que não faz parte das consequências desta guerra de famílias. Ele era ganancioso e ao ouvir que poderia se tornar Shogun, abraçou o seu lado sombrio e foi ali que ele ganhou o seu fruto mítico, a Yamata Norochi. O legal aqui é que ficamos sabendo os nomes das famílias mais importantes do país do ano e parece que a linhagem Amatsuki vive sim o ano desde os 800 anos de Toki. Eles sempre estiveram lá. Grande destaque que todas as famílias possuem lua em seu nome, com exceção de Kurozumi, que significa Casa do Carvão Negro. Bom... Bom, eu jurei que ele ia falar Casa do Caralho, hein? Orochi prometeu se vingar de Oden e Sufiada, enquanto queria retornar o nome do clã Kurozumi em direção ao topo. E pra isso ele decide por fim unir forças com a velha, que curiosamente era a antiga usuária da Mane Mane No Mi, a fruta da imitação que atualmente pertence ao nosso querido Bon Clay ou Bon Chun que está em Peudão. Eles então começam a fazer os preparativos pra que Orochi se torne um Shogu e a velha, se valendo dos poderes da transformação do seu fruto, começa a maquinar junto com Orochi, chegando até mesmo ao ponto de se transformar no próprio Konzu, que eu dei indicar Orochi a seu pai como sendo seu irmãozinho. Eles querem dinheiro pra conseguir juntar armas e terem um exército. Vale notar que o Sukiaki na sala dando a benção para Orochi assumir o seu posto, pode até mesmo ser a velha. E que o verdadeiro Shogu ainda não morreu e pode ter acabado quem sabe preso. Se lembrem que o dublador de Hitetsu é o mesmo de Sukiaki. Isto é uma grande dica, pois dubladores não repetem vozes de personagens, pelo menos não no mesmo arco. Então, creio que o Shogu ainda possa sim estar vivo até nos dias atuais do ano. Dois detalhes muito importantes aqui sobre a Akuma no Mi, a Mani Mani no Mi da velha. A primeira é que pra se transformar em alguém, até onde sabíamos, você deve tocar esta pessoa. E pra voltar à sua forma original, o usuário deve tocar com sua mão esquerda o seu rosto. Só que a mulher não toca o rosto com a mão esquerda pra voltar à sua forma de velha. E nem mesmo faz isso em todas as outras transformações quando se apresenta para Orochi. Muito menos quando se passa por Oden pra dizer que Orochi deve ficar no seu lugar. Ou ela dominou o fruto a tal ponto que não precisa mais fazer isso. Ou talvez seja algo encenado por Bonclet atualmente. Uma coisa é certa, pra copiar alguém, sim, deve se tocar esta pessoa. E convenhamos que se você pode se transformar em qualquer pessoa que você já fez, isso é muito fácil de chegar perto de pessoas importantes. Agora, a parte que se destaca aqui é que ela ficou muito tempo fora. E a sua identidade diz ela que não importa. Só que ela se transformou em chique procurado. Ou seja, essa usuária tocou essa félia em algum ponto. E pra isto ter acontecido, pode ser que ela, sim, era um membro remanescente dos Piratas Rocks. Daí que vem, ó. Flashback. O Orochi aconteceu próximo ao nascimento de Momonosuke 28 anos atrás. E pode ter ocorrido antes mesmo da guerra de Ed entre o Leão Dourado e o Roger. Sabemos que essa usuária morreu porque a fruta está atualmente com Bonclet. Mas se pegarmos o fato do Barra Branca dizer ao Deng que de alguma forma seu país ainda era, entre aspas, livre por não ter vínculos com o governo mundial, começa a se moldar de porque o dragão Kaido veio a montar base no país dos samurais. Ali ele não teria problemas com a Marinha ou com o Garp e sem Goku. E é bem provável que esta velha, sendo uma ex-integrante dos Rocks, que contatou o Kaido e ofereceu aliança com ele, liberando o ano pra que o lugar virasse a base do futuro Yogo. Carai, mano. A explicação do Evandra é maravilhosa. Eu não estou comentando muito sobre essa explicação porque é algo novo pra mim, né? Como eu não estou acompanhando essa parte ainda, é algo que não faz parte, digamos, dos momentos de hype de One Piece. Então é uma história meio que de fora ali, mas que faz parte de toda a história do mundo de One Piece. E é uma parada muito maneira, tá ligado? Descobrir aí quem possa ser o novo e quem sabe o último possível integrante aí do Rocks as the Back é bem interessante. E também a gente consegue ver aí como que é, mais ou menos, possivelmente, é a fruta dela, né? Que agora está com bom Clay, possivelmente dominada, despertada, alguma coisa do tipo. Que seria bem interessante também explorar, quem sabe até em outros personagens, antes, digamos, deles ter essa fruta, nos antigos, alguma coisa do tipo, pra gente saber como que é. Agora, se pegarmos e analisarmos um pouquinho mais Orochi... Bom, ele cresceu na pobreza por razões desconhecidas pra ele próprio, que estavam completamente fora do seu controle. E continuaria assim, até conhecer esta bruxa que o incentivou a seguir o mesmo caminho que o seu avô fez. Orochi tem uma construção pra lá de interessante. Ele tem uma família horrível que serpenteia a alta sociedade. E seu avô, sim, era o vilão que falhou em seu plano por conta do nascimento de Kozuki Sukiaki. Sua família é tão horrível quanto Orochi atual. Mesmo que Sukiaki e Oden não tenham feito nada de errado com os Kurozumi, mesmo assim, Orochi os apunhalou. A traição corre na linhagem de Orochi. E Orochi também está sendo claramente manipulado pela velha bruxa, que provavelmente pode, sim, ser o nono membro da equipe dos Rocks a ser confirmado. Porque até agora, temos oito nomeados. Zibak, Kaido, Big Mom, Barba Branca, Silver Axe, Chique Leão Dourado, John e Oshoku e futuramente Miz Bakkin e Shaq podem ser confirmadas, porque as duas navegaram há 40 anos atrás e tem ligações curiosas. Maravilhosamente, isto nos daria 11 membros emblemáticos para os Rocks, assim como a Barba Negra e talvez o Luffy devem ter no fim da sua luta final dentro da série. Bom, no quarto ano após a partida de Odei, 26 anos atrás, os piratas do Barba Branca estão em alto mar e percebem uma movimentação em uma ilha próxima. Peixes correm em disparada. E galera, a única coisa que pode ter causado esses animais correndo para longe é Haki do Conquistador, claramente do Roger. Olhem a distância da ilha para o navio do Barba Branca e tentem mensurar o poder desse monstro para conseguir um alcance desse utilizando sua intimidação por Haki. Barba Branca decide então averiguar o que se passa nessa ilha. É bem legal que esta ilha é idêntica à que você acha na capa colorida do capítulo 140 do mangá. Achei de veras curioso isso. Bom, no centro da ilha temos os piratas Rogers que acabaram de derrotar alguns marinheiros. Roger diz que não é divertido lutar contra esses fuzileiros navais e que se quisessem derrotar ele era melhor chamar ou garpe ou... Olha essa imagem, mano, que foda! ...sob um nível de força dos dois. E eu adoro essa cena porque os piratas Rogers parecem durões e intimidadores. Shanks está nesse ponto utilizando os dois chapéus, o de palha e o de Roger. Ele é claramente o favorito ali do capitão, sem dúvidas. Mas temos também um jovem bug que realmente parece útil nesse ponto porque ele é o batedor dos piratas Rogers. Talvez o mirante, aquele que localiza ameaças e avisa o seu capitão. Rogers, sabendo que ele não viveria muito tempo ao ouvir que Barba Branca se aproximava, decide lutar uma última vez contra o seu grande rival. E esta cena é fantástica porque os piratas Rogers, nesse ponto, parecem tão intimidadores como os piratas do Ruivo são na atualidade. Mas eis que temos então... Não quero dizer nada, né? ...antes de todo mundo e correndo pela ilha pra conseguir enfrentar aquele que deu o que falar, o tal de Roger. Oden acredita que tudo que ele precisa fazer é somente roubar o tesouro desse pirata. A tripulação do Barba Branca até tenta detê-lo, mas ele, em frenese e sem qualquer conhecimento de quem se encontrava no centro da sua ilha e à sua frente, ignora. Ele até derruba alguns piratas aleatórios, mas eis que surge à frente de Oden duas muralhas dos piratas Rogers. Rayleigh com sua sempre presença que quebra a quarta parede e Scopper Gabank, curiosamente, utiliza dois machados pra conseguir lutar como arma. Os dois se preparam pra fazer o samurai em pedaços quando um preocupado Roger surge, porque ele estava com medo que seus homens pudessem se ferir e diz que ele cuidará daquilo. Roger é o Luffy sendo idiota, como sempre, ele só queria lutar em primeiro lugar. Roger fica muito feliz em ver o samurai Oden e manda um belíssimo de um ataque, uma nota mental pra guardar. Esse é o primeiro ataque que vemos Roger fazer em toda a série, inclusive no meado. O Kamosai, ou Aversão a Deus, é perfeito no nome, considerando que ele é um D e os D são inimigos dos deuses. Mas o mais insano é que Roger praticamente estava brincando quando fez esse ataque pra lá de insano. O D envoou por centenas de metros cuspindo sangue. Agora, pensei por alguns segundos. Caraca! O monstro não catalogado. Com 18 anos, ele já havia se tornado um personagem que para os fãs era difícil fazer qualquer comparação em quesito de força. Ele participou da maior guerra de toda a série de One Piece, a Revolta do Arém, e saiu vivo. E aqui, Roger o mandou voando com um movimento e um sorriso no rosto. Mesma cena contra o Barba Branca no episódio anterior, não existe no mangá essa cena, tá, galera? Mas esse golpe e o desfecho com Roger, sim, existe. Roger é um monstro absoluto. O D é totalmente surpreendido por esse golpe e nem mesmo entende o que foi que o atingiu. E quando volta para a batalha, encontra a cena mais épica de toda a série de One Piece. Roger e Barba Branca, por fim, colidindo. Vou ser sincero pra vocês, eu nunca vi nada parecido. Eu vi Shanks e Barba Branca colidindo armas. Eu vi Big Mom e Kaido entrando em choque. Mas Roger e Barba Branca são tão insanos na questão de força que o Haki de ambos cria um campo gravitacional que simplesmente imperde que as armas se toquem. Basicamente, eles estavam prestes a fazer nascer um buraco negro ali. Isso é só uma dica do que vem por aí nas evoluções de Haki, galera. Luffy, com o poder desse, amplificado pelas suas engrenagens, o que ele poderia fazer e alcançar é simplesmente incrível. Uma cena pra se rever para todos sempre. E confesso que revendo os detalhes desse encontro, Roger se mostrou completamente fora de curva. Barba Branca é muito forte, mas ele tem uma fruta absurda. Mas Roger é apenas força de vontade e um Haki colossal. E pra ser sincero, creio que é isto que veremos em Shanks o Ruivo quando ele decidir ficar sério. Roger nos dá um gostinho do que vem por aí. E toda a mítica que envolve ele, o torna uma figura que sempre estará acima de todos os outros. Se lembrem como começa a série The One Piece. Com a icônica frase do homem que conseguiu tudo nesse mundo. Roger conseguiu o máximo que se pode alcançar em tudo. Riqueza, fama e poder. Não quero dizer nada, né? Não quero dizer nada. Mas tá vindo monstro. Estão soltando o monstro. E é isso, galera. Poxa, que episódio incrível. O duelo dessas duas feras é simplesmente fantástico. Eu adoro como o Oda sutilmente coloca a Roger fazendo coisas que não vimos nenhum outro personagem fazer. A intimidação, o alcance do seu Haki para fazer esses animais fugirem é simplesmente fantástico. O choque da arma do Barba Branca com o Roger mostra que os dois são equiparáveis no quesito de força. Porém, Barba Branca tem os terremotos. Roger tem a sua força de vontade. É demais. Ainda mais como o Roger disse que Sengoku e Garp também estão no par ali como personagens que poderiam fazer frente a ele. Eu simplesmente adorei e fiquei arrepiado. Espero que vocês tenham gostado também, inclusive, desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para você ver. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. Olha, eu acho que mesmo que o Barba Branca tenha o Makumanomi e o Roger, os pontos que não tenha, eu acho que não é motivo para tirar o demérito do Barba Branca como meio que o Evandro falou. Não que ele tenha dito que o Barba Branca logicamente é mais fraco por causa disso, mas deu a entender que ele quis dizer que o Roger não tem nada e luta com a força de vontade enquanto o Barba Branca ainda tem o Akumanomi. Porque foi um vídeo há um tempo atrás que a gente assistiu que a pessoa meio que comentava como seriam as habilidades quem seria mais forte, quem tem o Haki ao avançado, o Haki da observação, o Haki de armamento, essas coisas, ou uma pessoa com uma Akumanomi. E tudo sempre depende, porque também tem aquela coisa, para te treinar a tua Akumanomi, tu tem que deixar de lado outros treinamentos. Ou seja, o Roger, se ele é tão forte sem uma Akumanomi, ele provavelmente teve tempo para treinar só o corpo dele, só o Haki da observação, só o Haki do armamento e assim por diante, muito mais tempo do que alguém que tenha o Akumanomi. teve que ter, supondo que o Barba Branca teve que ter um tempo para treinar só a Akumanomi, ao ponto que ela se tornou e com isso ele perdeu tempo de treinar Haki do armamento e outras coisas, não levando ele a esse nível máximo. Claro que quem tem uma Akumanomi tem um mundo mais aberto, não dizer assim, porque ele pode ter tudo, ele pode ter a Akumanomi e outros Hakis, mas ao mesmo tempo também perde tempo de treinamento, ao meu ponto de vista, que faz ali serem bem comparados, mas é interessante ter essa comparação entre esses dois maravilhosos. e eu gostei demais do hype que o Evandro deu para o Shanks, possivelmente de acordo com a opinião dele, é claro, não é algo certo, porque não tem como saber, mas porque assim dá para a gente ver que sim, o Oda está aguardando e dando hype para o Shanks, querendo ou não, eu acredito que esse hype vai ser demonstrado, porque assim, eu duvido que ele vá estar aguardando o personagem só para... Pode ser, não é impossível ele fazer um plot twist com o personagem, fazendo alguma coisa dele relacionada ao governo, mas eu acho que o nível de poder dele sim vai estar absurdamente forte e o Roger pode ser alguém ali para representar isso, lembrando como na própria imagem mostrava eles na época, o Shanks era provavelmente o mais preferido, o mais querido do Roger, por causa ali de ele estar com o chapéu dele e outro chapéu ali e tal, então eu acredito que por esse motivo e por o Roger ser um cara tão forte sem o Akumanomi, pode se mostrar sim que o Shanks possa sim ser tão forte, mesmo sem possuir um Akumanomi, isso daí vai ser muito monstruoso se chegar a acontecer, tá ligado? Ainda mais agora que o Oda comentou há um tempo atrás que eu acho que os próximos anos, ou esse ano, alguma coisa assim, vai ser o ano do Shanks. Na real ele falou o ano de cabelos ruivos, né, mas acredita-se que seja o Shanks. O Evandro comentou também sobre ali o ataque entre o Barba Branca e o Roger, ele tá meio que parecendo que abre um buraco negro, eu não sei se o buraco negro ele falou alguma coisa assim, mas, ou no espaço, ou em dimensões, sei lá, não me lembro exatamente, mas eu acho que na real isso daí foi mais representativo do que dá pra aparecer na nossa visão, porque a gente já viu o Barba Branca utilizando desses ataques dele de terremoto, e ele geralmente não acerta a pessoa diretamente com o ataque de terremoto, ele pode acertar a pessoa até de longe, e o impacto faz com que, por exemplo, a gente viu alguns ataques dele rebatendo com outra pessoa, e abre meio que o terremoto no meio do nada, por exemplo, dá um suco aqui, o terremoto abre aqui, e enquanto outra pessoa bate e o ataque da pessoa para naquele terremoto, não chega nele, entendeu? Então, a representação da imagem pode ser algo relacionado a isso, eu não sei se na batalha foi assim que mostrou, né, por isso que quando ele tá comentando, eu só tô vendo a imagem e não assisti na batalha, mas se for, se ele se baseou só pela imagem, pode ser alguma coisa mais parecida só com o negócio do terremoto dele se abrindo, e os Trolls dois poderiam se dando um choque, meio que dando uma aparência disso que tá acontecendo, mas se aconteceu no anime, aí faz total sentido. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí maravilhoso, muito informativo, acho que um dos vídeos com umas informações mais bacanas que eu assisti até o momento aqui, relacionado aos episódios de One Piece, eu achei muito legal mesmo, por incrível que pareça, não sei se vocês vão acordar comigo, mas foi muito bacana as informações ali, do possíveis pessoas que podem entrar no Rocks, foi muito legal, as informações do Roche, do Barba Branca, comentando Shanks, maravilhoso mesmo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações até a próxima, falou! E aí E aí E aí E aí E aí